Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Camila Cabelo divulga trechos de músicas inéditas do novo álbum Família. Confira! Disco chegará às plataformas digitais no dia 8 de abril. Camila Cabelo segue na preparação para o lançamento de seu próximo álbum, Família, sucessor de, Romance, e o terceiro de sua carreira solo, que chegará às plataformas digitais no dia 8 de abril. E para fazer um esquenta com os fãs, a cantora, que fez a performance de seu novo single, Bambam, FT, Ed Sheeran, em um concerto em prol da Ucrânia, divulgou trechos de mais músicas inéditas nas redes sociais. Até o momento, Camila mostrou uma prévia de uma balada romântica, cantada em inglês, e hoje, 29, um pedaço de um pop mais agitado, com letra em espanhol. Há dois dias, a artista também divulgou um trechinho de uma outra faixa, que também traz questionamentos sobre relacionamentos na letra. Confira as prévias abaixo. Clique para ver no Vagalume. Clique para ver no Vagalume. Clique para ver no Vagalume. Fonte. Vagalume Últimas.